Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticano. O vídeo de hoje vai tratar exclusivamente da questão israelense e do seu entorno aqui no Oriente Médio. Situações que já estão indo há muito tempo para um conflito cada vez mais aberto. Antes de nós analisarmos isso através do mapa, eu quero trazer algumas notícias para que vocês se informem e depois nós retornamos lá para o mapa. Os Houthis disseram o seguinte, que o ataque israelense em subúrbio de Beirute abre a porta para uma guerra aberta total. Isso quem falou foi a milícia do Houthi, lá no Iêmen, lá no sul da Arábia Saudita. Eu já vou mostrar para vocês no mapa, depois nós vamos para lá. Ela está alinhada ao Irã e condenou na sexta o ataque israelense à sede da milícia Hezbollah em subúrbio de Beirute, dizendo que isso abre a porta para uma guerra total. Atacar o subúrbio ao sul do Beirute, que está lotado de civis, é uma brutalidade sem precedentes e não é novidade nem surpresa para a gangue sionista, disse o gabinete político da milícia em um comunicado. Então, basicamente, o que eles disseram é que isso acabaria envolvendo os próprios Houthis em uma guerra aberta com Israel. E aí, isso aqui foi na sexta-feira, dia 27. Na sequência, no dia 29, sai a notícia. Israel ataca bases dos terroristas Houthis no Iêmen e amplia o conflito. O ataque teria destruído base de armazenamento de combustíveis e estações de energia elétrica dos rebeldes. O exército de Israel atacou vários alvos dos Houthis no Iêmen, principalmente nas regiões de Hodeidah e Raziza. Durante o ataque, as IDF utilizaram caças supersônicos, aviões de reabastecimento e aeronaves de reconhecimento. Só para localizar vocês, bem rapidinho, não quero focar no mapa agora, mas Israel está aqui em cima e os Houthis estão nessa região aqui do Iêmen. O Iêmen compreende todo esse país aqui e essa região aqui especificamente, onde está a capital de Sana'an, próximo aqui do Djibouti, que é onde tem um porto chinês, eu já falei sobre isso no passado. Aqui estão os Houthis. Oman, Arábia Saudita, inclusive a Arábia Saudita, frequentemente tem apoiado o governo oficial do Iêmen, que vez ou outra teve até de fugir do país, indo se refugiar na Arábia Saudita e depois retornando, por conta da rebelião do Iêmen, aliás, dos Houthis aqui dentro, que são adversários de Israel. Inclusive, vamos afastar um pouco o mapa aqui, eles em algumas oportunidades fizeram disparos aqui nessa região até Israel, passando aqui por cima do Mar Vermelho. Mas vamos voltar lá. Então, segundo as IDF, os locais atingidos pelos ataques eram utilizados pelos Houthis do Iêmen para transferir armas iranianas para a região. Durante os ataques, os caças israelenses teriam atingido instalações nas quais os Houthis armazenam combustíveis no porto. Então, esse é o capítulo Houthis. Israel tem outras situações, confirmando a morte do Nasrallah, que era o líder do Hezbollah, e faz a pergunta, isso abre uma porta para a paz na região? Então, será que com o fim do Nasrallah, isso vai acabar desbaratando o Hezbollah? Ou isso vai acabar reorganizando outros grupos, ou mais do que um único grupo? O que vocês acham? Será que isso traz paz? Aqui nós já vemos que são o pessoal lá do Iêmen, os Houthis, por conta dessa faca que eles usam aqui, que é uma faca tradicional lá da região dos Houthis, que é o país mais armado do mundo per capita, o Iêmen. Não existe nenhum país que tenha mais armas por cabeça do que o Iêmen. As forças de defesa de Israel confirmaram a morte do líder libanês, o Hezbollah, Nasrallah, no sábado, após um grande ataque aéreo israelense a um bunker de comando do Hezbollah na sexta-feira. O líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah e outros comandantes do grupo foram mortos em um grande ataque aéreo em sua sede subterrânea na capital libanesa, Beirute, e anunciaram as forças de defesa de Israel na manhã de sábado, enquanto Israel tentava acabar drasticamente com o conflito, que já durava um ano. O anúncio foi feito no momento em que o exército israelense intensificou seus ataques aéreos. Tem até vários vídeos aí circulando dos ataques que aconteceram lá no Líbano, mas eu acredito que não é permitido aqui pela política do YouTube passar para vocês. Mas foram ataques aí bastante destrutivos. Então foram vários os alvos. Se aquilo que está circulando na internet, principalmente no Telegram, for verdadeiro, praticamente toda a estrutura de cúpula do Hezbollah foi eliminada, sobrando bem pouco. Se é que foi a informação verdadeira. E o Bibi, que é o apelido que eles usam para o Benjamin Netanyahu, teria alertado o Teherã em discurso inflamado na ONU, dizendo não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar. Ele teria dito ainda assim, vocês nos atacarem, nós atacaremos vocês, diz o primeiro-ministro israelense, mensagem para os tiranos do Teherã. Então aqui ele mostrou dois mapas diferentes, dizendo aqui a maldição, the curse, ou the blessing, a bênção. Então ele compara aqui a Síria, Iraque e Irã, aquele mapa que nós estávamos vendo aqui como algo que é uma maldição para Israel, e aqui os países que são uma bênção, Arábia Saudita, Egito, Sudão do Norte. Bom, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, então alertou que se Teherã fizerem algo, terão uma resposta de Israel. Tem uma mensagem para os tiranos de Teherã, ele disse, se vocês nos atacarem, nós atacaremos vocês. O discurso de Netanyahu ocorreu enquanto os líderes mundiais, incluindo os Estados Unidos, reuniam na ONU e tentavam impor um cessar-fogo de emergência a Israel e ao Hezbollah, que estão envolvidos na luta mais intensa desde a Guerra do Líbano, em 2006. Enquanto Israel encerrava mais de uma semana de ataques aéreos intensivos em redutos do Hezbollah em todo o Líbano, Netanyahu disse que seu país não recuará da luta e continuará atacando o Hezbollah até atingirmos nossos objetivos. E aí ele fala aqui do mapa da maldição e da benção, que representam a ponte entre Israel e Europa através do Oriente Médio, enquanto a maldição destacava o Irã e seus aliados. Então aqui ele quer dizer que isso aqui seria a ponte, porque aqui nós vemos a Índia, então eles gostariam de criar uma espécie de corredor de comércio. Percebam aqui que a Síria não é contemplada, pelo contrário, ela está aqui, então o corredor viria da Índia através desse trecho, então evitando que se usasse o mar. Vamos voltar aqui ao mapa. O que está acontecendo? A Índia é um país que poderia muito facilmente substituir a China em questão de mão de obra, quer dizer, fornecer uma grande quantidade de mão de obra, porque eles são hoje tão grande quanto a China, na verdade até tem um pouco mais de população, e tem até uma população mais jovem do que a chinesa. E a China e os Estados Unidos têm estado em conflito, e os Estados Unidos estão em uma guerra comercial, estão boicotando a China como potência industrial, têm diminuído as importações, têm tirado as fábricas da China, e talvez, eu estou conjecturando, talvez quando nós vemos esse mapa aqui, olha só, apontando aqui para a Índia, isso indica que o plano a longo prazo possa ser substituir a China pela Índia, colocando várias indústrias ali, aproveitando a mão de obra indiana, que é abundante. Só que a Índia está em uma posição um pouco difícil aqui, porque, veja só, se ela for sair por aqui, ela tem a China no caminho. E é um longo caminho para percorrer, para descer aqui pela Austrália, vir aqui por baixo, para depois subir para os Estados Unidos, levando as mercadorias. Por outro lado, levar aqui por baixo da África do Sul, também não é a opção mais econômica. Imagine fazer todo esse percurso. O caminho mais tranquilo seria passar aqui pelo Mar Vermelho, passando aqui pelo Canal de Suez, entre a região aqui do Egito. Só que a China já se posicionou aqui no Djibouti, exatamente ao lado do Iêmen, onde já estão os grupos aqui dos Houthis, que, muito provavelmente, apoiados pelo Irã, que é um parceiro da China, poderia sabotar. Tanto é que vários navios já foram atacados aqui nesse estreito, aqui nessa região. Então, se eu estou entendendo qual é o objetivo deles, veja só, as mercadorias poderiam passar aqui por um corredor por dentro da Arábia Saudita, Israel, saindo do porto de Israel rumo à Europa, e da Europa também, adiante, indo para, através do Mar Mediterrâneo, para o Ocidente todo, para os Estados Unidos, etc. Então, entraria da Índia aqui pela região de Oman, pela Arábia Saudita, enfim, quanto menos países, para eles, melhor. Então, não precisaria, talvez, nem entrar por Oman, entraria aqui direto pela Arábia Saudita, passaria por Israel, entra aqui na Grécia, vai para a Europa inteira. Não passa nem pela Turquia, que é a adversária de Israel. E, daí por diante, vai para o Mar Mediterrâneo, chegando nos Estados Unidos. Me parece que esse é o plano deles. Eu não estou dizendo se isso é justo, se não é justo, mas, aparentemente, segundo o que nós estamos entendendo aqui, o plano é esse. E, por outro lado, várias delegações se retiraram enquanto o primeiro-ministro israelense iniciou o seu discurso na ONU. Isso aqui saiu no site Taiwan Sun. Taiwan é a China, se ela fosse liberal. Como é que ela seria? É assim. Taiwan. Apesar de muitas nações pressionarem por um cessar-fogo temporário, de 21 dias no Líbano, o líder israelense insistiu que a guerra contra Hezbollah continuaria. Então, os bombardeios foram feitos, vocês viram ali. E, aí, ele foi lá, fez o discurso dele. E, aí, eu quero achar aqui para vocês que a Arábia Saudita estava bem embaixo dos olhos. Muitas delegações saíram em meia vaias, incluindo a Arábia Saudita. Então, isso fere um pouco o plano dele, dizendo que a Arábia Saudita é uma benção. Talvez a Arábia Saudita tenha saído simplesmente porque, para eles, ficaria ruim diante das outras delegações ficar ali dando apoio para Israel. Mas, na verdade, o que Israel está dizendo aqui é que a Arábia Saudita está com ela. Mas ela não permaneceu aqui durante o discurso de Netanyahu. E, aí, eu não sei se foi por algum tipo de retaliação ou se realmente a economia israelense está mal. Eu até peço os comentários de vocês que possam estar em Israel, as pessoas que estão acompanhando mais de perto. Mas Israel perdeu a classificação de crédito de A2 para BAA1. A Moods Rating rebaixou as classificações de emissor de longo prazo em moeda local estrangeiro do governo de Israel de A2 para BAA1. não garantiu não garantiu isso aqui a classificação de crédito não garantida em moedas estrangeiras lastreadas de Israel em AAA refletindo uma garantia irrevogável sob demanda do governo dos Estados Unidos por meio da agência dos Estados Unidos para a classificação desses créditos. Então, algumas coisas aí Israel está ganhando, outras ele está perdendo e ao final de contas a situação aqui parece que vai cada vez mais se complicar. Cada vez mais vão envolvendo outros países e a impressão que dá é que o Netanyahu quer ir para cima de todos os inimigos de Israel e liquidar com eles. E se isso for o caso, então ele ataca primeiro o pessoal da Palestina, depois o pessoal do Hezbollah, agora o grupo dos Routis aqui no IEM e muito provavelmente o último passo deles vai ser o IRAM. Vamos continuar acompanhando e conforme novidades a gente traz aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser.